Galera, é o seguinte, comprometido, eu vou mostrar pra vocês agora a melhor versão que eu encontrei do jogo Carros, o primeiro jogo aí do Relâmpago McQueen. Essa aqui é a versão de Xbox 360, só que eu tô jogando ele no PC através de emulador. A resolução interna está em 4K e eu também apliquei alguns efeitos do Reshade. Foi mais pra melhorar um pouquinho a iluminação do jogo e pra deixar as cores mais naturais. E esse foi o resultado final. Pra quem tá acompanhando a série aqui no canal, que eu tô jogando a versão de PC, ou pra quem jogou a versão clássica de Playstation 2, parece que o jogo foi remasterizado, mano. Aí eu acho que alguns vão perguntar, mas Igão, por que você não tá fazendo série dessa versão? É por causa de dois motivos, pessoal. Primeiro, que pra mim é o mais importante. Esse jogo, ele tá totalmente em inglês. A versão de Xbox, por algum motivo, não recebeu dublagem e nem tradução, legenda, nada. E o outro detalhe é que esse jogo roda a 30 FPS e não a 60. Mas fala sério, né, mano? A diferença gráfica é realmente muito grande. Eu vou fazer algumas comparações agora pra vocês verem. Dá uma olhada no 3D do Relâmpago McQueen na versão de Xbox. E agora, olha só a versão de PC. Eu falei pra vocês, cara, a diferença é muito grande, é muito grande. Compara agora, pessoal, a textura das lojas. Olha só a versão de Xbox e a versão de PC. A clínica do dock, dá uma olhada. E pior, pessoal, não fica só nos gráficos, cara. A versão de Xbox, pelo menos eu aqui jogando, eu sinto que ela é um pouquinho mais fluida na hora de fazer as curvas. Não sei se é porque na versão de PC eu tô usando um mod, né, um patch pra rodar 60. Mas aqui no Xbox, cara, eu sinto que eu tenho mais controle sobre o carro. Mas isso tudo foi a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês. Qual das duas versões eu jogo até o fim? Essa versão aqui de Xbox 360, rodando a 30 e totalmente em inglês? Ou eu continuo jogando a versão de PC que tá dublado e tá rodando a 60? Eu vou deixar uma enquete aqui nos comentários pra vocês votarem. É só você deixar o like no comentário desejado. É muito rápido e não precisa sair do vídeo. Bom, galera, então eu acho que é isso. Vamos lá dar continuidade com o modo história na versão de PC. E a missão de hoje, cara, pelo que eu me lembro, a gente vai falar com o xerife, não é? Ahem, por aqui, McQueen. Tá tranquilo, xerife? Não pé de chumbo. É, eu também detesto esses bichinhos. Ficam todos presos na grande. Não, pernilongo não, filho. Pé de chumbo. Tá com areia no tanque ou o quê? Você, mais que ninguém, devia entender de pé de chumbo. Nem faz muito tempo lembro que peguei um carro de corrida que cruzou minha cidade. Tá. Aquela perseguição. Deve lembrar que teve ajuda. Ajuda? Você não acusaria um oficial da lei de trapaça, não é, filho? Tinha um arame farpado preso no meu para-choque, fios telefônicos. E aquela estátua do Stanley me retardou um pouquinho. Você está tentando arrumar uma revanche, não está? Xerife, não. Acha que eu faria uma coisa dessas? Voltou para o desafio, rapaz. O Doc acaba de me incrementar e me instalou um super turbo. Eita! Espera um pouquinho. Você não vai me multar por excesso de velocidade e depois me prender lá no pátio, vai? Não, senhor. Não se você vencer. Caramba, instalaram um turbo no véio. Agora o xerife está turbinado. Ah, pega. Vamos lá. Você viu que teve uma pequena referência ali, né? Do primeiro filme. Bem legal, bem legal. Uma coisa que eu quero explicar para vocês é, por algum motivo, se eu coloco esse jogo em quilômetros por hora, quando ele está legendado em português, na verdade ele marca em milhas. Ele está ao contrário. Pois é, mano. A versão de PC, está vendo? Ela tem alguns BOzinhos, né? Ela tem alguns bugzinhos. Pode ser por causa da tradução? Pode ser. Mas ela não é perfeita, né? Quem é o mal? Eu sou mal. Cadê o farol do McQueen, mano? Ah, ele não tem farol, não é verdade. É só um adesivo. Ele não tem farol. E olha, de contar uma coisa para vocês. Como eu estou vendo que vocês estão gostando bastante desse jogo no canal, é bem possível que eu jogo a sequência dele também. É, xerife, o turbo aí não ajudou muito não, hein? Esquema É, faz um swap de motor mesmo. Bom trabalho! Vocês gostaram do mapa à noite? Bom trabalho! Eu achei da hora, hein, mano? Ó, fizemos 3 e 5, xerife 3 e 17. É, xerife, não deu pra você não, hein? Mas o que acha que está fazendo, filho? O que que foi? Todo policial não gosta de donuts? Suma daqui! Antes que eu te faça recolher lixo por toda a estrada. Qual é? Dá uma risadinha só. A piadinha foi boa. Pé de chumbo! Novos eventos disponíveis. Maratona do quê? Que maratona louca é essa aí? E aonde você vai? É, parece que tem uma outra corrida aqui do xerife, né? Deixa eu ver. É, tem a super caçada do xerife. Essa aqui eu não fiz ainda. Siga os pés de chumbo e capturios. Ok. Ah, eu vou controlar o xerife. Legal, mano. Ali. Tem um cara ali. Pode não, não foge não. Pode não. Nossa, xerife. E agora eu pego. Prendi um, mano. Próximo pé de chumbo. Opa, opa, opa. O cara passou do meu lado raspando, velho. Ai, isso foi! É aquela menina lá, mano, do Mazda? Por que ela tá empurrando o cara? Entendi. Foi nada, velho. Que que é isso, mano? Sério, agora eu fiquei sem entender. Ah, não, mano. Achei e ele me roscou. Talvez seja a hora de ver o Doc de novo. É, esse evento aí eu achei mais ou menos, mano. Achei mais ou menos. Depois eu faço ele em off. Vamos fazer os mais importantes. Pelo visto, agora é essa maratona, né? Nossa, cara, onde que é? Nossa, é bem longe, mano. É pra cá, ó. Pelo visto, é pra cá. Ó, galera, estamos agora em outro mapa. Ei, ei, tô fazendo o quê? Vocês viram aí, né? Nossa, primeira vez que eu venho aqui, mano. Primeira vez. Oi, Lapa. Oi, eu aqui. Tô vendo você, mano. Essa foi muito engraçada. Ha, 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 ha. Amigo, você deve saber que a maioria dos carros não faz isso de propósito. Ó, eu tenho que praticar pra corrida. Agora eu sou dos ligeiros. A maratona do breast bucket, né? Deixa eu chutar. O torneio da demolição. É, é a minha pista preferida de corrida nesse mundão. Ou é que é a tradição da família. Vê, olha lá meu primo Tommy Joe ali, ó. Gente nova! Ua! Ai, que isso? Tá louco? É, ele acabou de te dar um tremunhão. É o jeito do Tommy Joe de dizer olá. Como é que vai? Eu tive uma ideia. É a lâmpada que ajuda a gente a praticar pra corrida. Não, acho que eu vou ficar de fora. Cara, vou falar pra vocês. Eu pensei que seria um evento de demolição de carro. Mas não, né? É uma corrida contra carros de demolição. Você vai me pagar isso? Menino, sonho! Tentar me amassar é que vai tentar molhar o breast. Ih! Ei! Eu tô vendo. Você tá tentando ganhar, né? Não! Caramba, essa vai ser difícil, hein, mano? Tá bom. Essa foi boa. Ei, isso aí não tá valendo. Não consegue bater mais forte? O cara bateu em cima do... Você tá vendo isso? Do teto do mate. Tommy quinto. Você vai mandar de ré. A gente ganha um bônus, né? Parece que ele fica mais rápido. Como é que é? Boa impressão. Caramba, é um evento difícil. Que é que eu? Uau, uau, uau! Rapaz, que festança é essa? Você tá vendo isso? Tome em quarto. Só mais três, só mais três. Isso acontece sempre. Ih, outra maçã. Cara, eu vou deixar a câmera um pouco mais longe. Aê, o cara bateu. Tome em terceiro. Ih, como é que é? Caramba, tem boi disso aí. Ih, como é que é? Vocês notaram que a versão de PC também não centraliza a câmera sozinha? Perceberam isso aí? Ih, ih, ih! 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 Passei! Primeiro, mano, primeiro. Tem mais três voltas, né? Mais duas agora. Boa pra eu! Ipi, ipi, urra! Ai! Essa cara fala cada coisa, né? Ah, ah! Ó, eu vou deixar de ser mais fácil. Ah, eu vou deixar de ser mais fácil. Ah, é isso aí, eu vou deixar de ser mais fácil. Não esquenta não, é só eu Nossa, quase eu bato no maluco Imagina, bater lá no alto Ih, outra maçã Vem de ré Rapaz, eu achava que as minhas corridas eram duras Mas você perdeu um dente Perdi? Não, eu nunca nem tive dente aí Ei, Relampo, te arrumei um presente Dá uma olhada Eu sei que você tem gosto por esses incrementos todos Uau, valeu, garoto Olha, você não precisava levar tudo isso só por mim, sabia? Tudo o que? Foi até bem bacana E tem mais Pra que serve os amigos, hein? Novos eventos disponíveis Tem um circuito Habilidades extravadas Você obteve o segundo tanque de turbo E aumente o tempo do turbo com o tanque final Ah, agora tá grandão, mano Vou testar Nossa, agora tem nitro, hein Agora tem nitro Bora pro próximo evento Será que é aqui? Ei, você, vem aqui Nossa, que da hora esse carro, mano Ei, você é o tal do Relampo Aguba Queen? É, a gente é do Queens Burry, na boa Então se liga A gente tem Uma oportunidade pra você Ah, é? É Você acha que é o melhor carro do pedaço E se quer ser o melhor Primeiro tem que vencer o melhor E presumo que seja de vocês, então O que? Não tá botando fé? Valeu, valentão Eu vou rachar com você aqui mesmo e agora É, racha mesmo Põe por terra Pé na estrada Tá legal, gente Sem problema Eu aceito a oportunidade Que da hora, mano É uma corrida Com Muscle Car Ó, aquele ali Provavelmente é o Mustang Esse parece um Barracuda Um Doge Beleza Eu acho que é isso, né? Ou é um Camara, aquele ali, mano? Agora eu não sei Agora eu não sei Só sei que os caras é rápido Nada Ai, caramba Ô, McQueen Ô, McQueen Cuidado, McQueen É, se não fosse o meu Nitro, cara Ter ficado maior, hein? Ia ser bem difícil Olha como o Nitro ajuda Essa é pras danos Aê, por que isso? Passamos Passamos Ah, não Por que tem que ser assim? Acha Que isso, véi? Você sabe o que é a perfeição? Tá olhando pra lá O bicho nem se acha, né? Essa é pras danos Aê, ô gente O que eu posso dizer? Pista Internacional de Sun Valley Bora lá Pronto, quando você estiver E galera, lembrando Que toda vez que eu entre Em alguma copa É o PEC Estradeiro Na sua cola Eu preciso tirar as legendas, tá? Em português Por algum motivo, buga Hum, essa pista aqui é nova É novinha aqui ainda Vamos lá Eu tenho que ficar Entre os três primeiros, né? Oxi Parece que McQueen vai fazer Uma ultrapassagem bem ousada Boca Subindo pelo grupo Está o número 95 Relâmpago McQueen Toma terceiro, toma terceiro Alguma coisa está errada Olha o Tic Está sendo ultrapassado Aí vem Relâmpago McQueen Vejam só os outros Cendendo espaço Percebeu que nas corridas Da Copa Pistão Os NPCs Não falam nada O L23 foi rápido Nos treinos Que pena Que não esteja melhor hoje Nossa, cara Deve ter que ir Vamos, que direita Fico louco isso aí Marquinha está definitivamente Em alta Vejam só sua determinação Sai Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Louco Eu acho que não Ele está dando conta De um a cada vez Passa no meio Segura lá Aí, terceiro Terceiro Perdendo o ritmo Perdendo o ritmo Aí vem Relâmpago McQueen Vejam só os outros Cendendo espaço Primeiro, mano Primeiro Legal Ai, cara Mas ele não vira direito Mano Pitstop Vamos lá, né Vamos lá, né Segundo Segundo Peraí, peraí Não Boa, boa O cara Feio Ô McQueen Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Caramba, eu perdi duas posições Última volta, galera Aí, consegui recuperar Ai A Queen dirige como se os demais estivessem imóveis Ai, ganhamos Cara, essa Foi, até agora A Copa Pistão Mais difícil Que eu participei Bom, galera Chegou mais missões aí Mas eu vou deixar pra fazer Num próximo vídeo Se você gostou desse episódio Não esquece de deixar o like Se você é novo no canal Não esquece também Se inscrever Pra você não perder os próximos vídeos Me siga nas minhas redes sociais Que é Arroba Igão Onde era de Play E agora sim Eu vou indo nessa Valeu, até mais E fui